40 horas de aulas práticas e teóricas deixaram de ser o Carlos capacitado para trabalhar com o trator e os implementos agrícolas. Muito bom, para aprender a manusear, a limpar, a dar manutenção, a manutenção que a gente tem que fazer diariamente, e as manutenções que a gente tem que fazer com 200 horas, 250 horas, e isso independente do modelo do trator. O curso de Operação e Manutenção de Tratores do Sindicato Rural e Sistema FAESP-SENAR foi ministrado pelo instrutor Erovilson Barbosa, onde o aluno aprendeu todo o funcionamento do trator e como fazer a regulagem do implemento agrícola. Agora a gente está fazendo a manutenção periódica que a gente faz no trator, principalmente no que se diz respeito ao motor. Nós já fizemos a parte de filtragem de ar, o que tem que ser feito, agora nós estamos fazendo a parte de sistema de alimentação de combustível, troca de filtro, eles vão fazer a sangria do sistema de filtragem, vamos fazer a troca do óleo do motor, do fio do motor, sistema de refrigeração, vamos, parte elétrica, parte de freio, parte de regulagem de embreagem, transmissão, hidráulico. Atento às orientações do professor, os alunos não perderam a oportunidade de conhecer cada peça e qual é a função de cada equipamento da máquina agrícola e como resolver os problemas. Porque é interessante para a gente que podemos aprender alguma coisa, né? Para a gente poder, um pouco para frente, se a gente puder entrar nesse ramo de tratorista, de mecânico de trator, nós estamos bem preparados. Muita gente não faz isso, todo mundo troca o fio e ninguém mexe com essa parte aqui. O curso tem como finalidade formar operadores de tratores agrícolas para desempenhar as atividades da melhor maneira possível, com qualidade de mão de obra e sem gerar prejuízos ao maquinário, além da preservação do meio ambiente. Depois que a gente acabar aqui, a gente já vai entrar falando a respeito dos equipamentos também, que tem a manutenção que tem que ser feita, e a partir de amanhã a gente entra em operação. Então tem desde como sobe e desce corretamente de um trator, até acoplar implemento, questão de transmissão e o serviço em si. Os alunos vão receber certificado do SENAR que vale em todo o território nacional. Com este documento em mãos, vão ser mais valorizados na hora de ser contratados. Ninguém paga nada para fazer esse curso. Tem um certificado que vale para qualquer lugar do Brasil aí. Então a atuação em cima do sindicato aí está de parabéns. Cada vez mais a gente está aí. O aluno que participou aprovou as explicações e orientações do instrutor do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Daqui depende da prática. Você trabalhar e começar a praticar todo dia. Acaba aprendendo bastante coisa sim. Aprende o básico, mas conhecimento gerais, né? A gente nunca sabe tudo. Essa questão da qualificação aí, principalmente no que se diz respeito a trator, muito poucas empresas aí não contratam a pessoa se não tiver um treinamento aí. Essas empresas aí, ou produtor, um trator para não custar nada aí novo hoje, dos menores, custa 80 mil reais. Uma hora trabalhada é 100 reais. Como que dá um equipamento desse na mão de uma pessoa que não é qualificada? Então, ele qualificado, e não só qualificado, se quiser trabalhar também, porque não adianta nada qualificar não querer trabalhar. Ele tem serviço aí para muitos lugares aí, eu tenho certeza. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma